Música Iniciando mais um Minuto Itinete nesta quarta-feira. A bancada provida dos deputados federais e liderada pela deputada Cristianieto do Partido Liberal do Rio de Janeiro conseguiu o número necessário de assinaturas do requerimento que pede a urgência da votação do Estatuto do Nascituro. Sete dos oito deputados sergipanos votaram a favor da urgência. Apenas João Daniel do Partido dos Trabalhadores ainda não se posicionou sobre o assunto. Após as assinaturas, o pedido precisa ser aprovado pela maioria absoluta dos votos. Se aprovada, a proposição é incluída na ordem do dia da mesma sessão. Segundo os deputados que defendem o Estatuto, ele dá garantias, direitos e proteção ao Nascituro, o que impede a realização do aborto. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal iniciou na última sexta-feira o julgamento da ação que envolve a descriminalização do aborto até a 12ª semana da gravidez aqui no Brasil. Vocês podem conferir a matéria completa e mais informações no nosso portal itinete.com.br. Legenda Adriana Zanotto